Olha, a troca do extintor de incêndio para veículos foi prorrogada. A obrigatoriedade para que todos os condutores estejam com o extintor ABC em seus carros está prevista para começar no dia 1º de abril. O problema é que o equipamento está em falta no mercado e os motoristas, quando encontram, se deparam com os preços abusivos. Parece que o pessoal está, tipo assim, abusando um pouco do preço justamente por essa demanda de não ter o extintor. Está muito caro, né? Aumentou mais de 50%. Mas não tem jeito. O equipamento não pode faltar. Para passar numa vistoria, o veículo precisa estar em dia com alguns itens, como equipamentos de segurança, pneus, estado de conservação e equipamentos obrigatórios. Entre eles, o extintor de incêndio. A ausência dele pode render prejuízos. Se circular em vias públicas, aberta a circulação, sem este equipamento, ele estará sujeito a uma infração, classificada como grave, ele receberá cinco pontos no prontuário e uma multa pecuniária de 127 reais, além de ter o seu veículo retido na fiscalização até que ele sane este problema. Nas lojas, o produto está em falta. O extintor não tem no fornecedor, né? A gente está numa fila de espera, igual a gente deixa a fila de espera dos nossos clientes. Estou tentando comprar desde o dia 15, mais ou menos, de dezembro, que eu não consigo comprar. Eles falam que a fábrica não consegue entregar para todo mundo. Só os grandes, concessionárias, montadores que estão recebendo. E o preço? Era uma média de 60 reais que a gente vendia um extintor. Hoje é 112 reais o preço de venda. Quem precisa do equipamento está passando aperto. Está muito difícil achar o extintor para comprar. Eu já tenho alguns amigos que realmente precisaram e realmente não estão encontrando, não. Comprei o novo, só que eu comprei antes dessa loucura de preços, né? Como eu sou um prestador de serviço mecânico, ainda tem muitos clientes meus que ainda estão com extintores vencidos que ainda não conseguiram trocar pelo atual, porque não estão conseguindo encontrar. A mudança no modelo dos extintores exigida pelo Denatran é para garantir uma maior segurança contra incêndio nos veículos. Os antigos, chamados BC, combatem apenas chamas em equipamentos elétricos ou provocadas por líquidos inflamáveis. Já os da categoria ABC são eficazes contra incêndio em estofados, tapetes e painéis. E para aqueles que ainda não conseguiram comprar... A orientação que a gente passa é que permaneçam com seus veículos em casa.